Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 In juntas osoriais! Mostra os caros! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Aplausos Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Bom dia, Luiz! Bom dia, Luiz! Bom dia, Luiz! Bom dia, Luiz! Luiz, Luiz! Luiz, Luiz, Luiz! Caramba, Luiz! Vamos lá, vamos lá. Ação, ação! 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 Não vai para o trabalho! Não vai para o trabalho! Ação! 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Aplausos 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau.